Finalmente, Sr. Ministro, esta audição é um bocadinho sui generis. Aliás, todos percebemos pela intervenção do Sr. Ministro, que foi aqui um bocadinho aos restos, fez uma intervenção assim um bocadinho sobre vários assuntos, não é? É um bocadinho sui generis, cheira um bocadinho a fim de ciclo. E, portanto, mas não vamos ignorar que é esse o ponto político onde estamos, senão isto ainda se torna mais estranho. Eu acho que não podemos fazer isso. Portanto, Sr. Ministro, eu queria dizer-lhe, imagino que não me vai responder a este comentário que aqui vou fazer, mas eu queria dizer-lhe com muita frontalidade o seguinte. As políticas que o seu Governo tem vindo a levar a cabo têm, do nosso ponto de vista, uma veemente condenação. Estão a afundar o país, estão a deixar-nos cada vez mais dependentes, estão a retirar direitos, e condições de vida aos portugueses. E nestes últimos dias acrescentou-se a isto uma completa descredibilização do Governo e dos titulares dos cargos políticos no Governo, incluindo o Sr. Ministro. Se o Sr. Ministro, penso que terá consciência, Sr. Ministro, da forma de absoluta rejeição, como hoje os cidadãos portugueses olham para tudo isto que se passou nos últimos dias. E como consideram, eu direi, não penso que não arrisco muito, na sua maioria, absolutamente intolerável toda esta novela que aconteceu nos últimos dias, a acrescentar à política que aconteceu nos últimos anos. Eu não queria deixar de lhe dizer isto porque atingimos, de facto, um ponto insuportável, do ponto de vista do regime democrático, do regular funcionamento das instituições e da política que está a ser seguida, mas esse já tínhamos atingido há muito tempo. E é esse o ponto onde estamos. O Sr. Ministro está aqui, esteve onde esteve hoje, em representação do seu partido, e nós precisamos de lhe dizer isto com toda a clareza. Não há nenhuma solução para o descrédito em que este Governo caiu, e não há nenhuma nova orgânica de Vice-Primeiro-Ministro que está à par da Ministra das Finanças, e não se sabe qual é o papel do Ministro dos Negócios Estrangeiros nisto tudo, do futuro. na negociação com a Troika e com a União Europeia, é confusão, é o descrédito, é o ponto zero, e, de facto, já chegava de toda esta situação, já chegava por causa da política, e agora ainda já basta mais por causa da situação de absoluto descrédito do exercício de cargos políticos em que nós temos hoje o Governo da República Portuguesa.